Tchau Tchentani mais uma cerveja aqui da linha finito da duas cabeças também é uma neapa com maracujá e baunilha vamos ver eu não sou tão fã de apa eu não sou muito fã do cítrico mas vamos ver como é que ficou essa daqui né a maracujá deixou ela bem clarinha parecendo uma vit bir e daqui eu já estou sentindo o aroma de maracujá vou deixar abaixar um pouco essa esfuma e vamos provar vamos ver é bem cítrica estou esperando aqui alguma coisa bem perto de ipa não chega a ser uma ipa mas é uma apa já a mais tem um apa plus quase uma ipa bem equilibrada mas não é a minha não respeito o pessoal da duas cabeças vocês sabem disso acho uma cervejaria excepcional é que esse estilo de cerveja eu não sou fã paciência né tem gente que com certeza vai adorar essa cerveja aqui eu comprei para experimentar para saber né para saber meu leque de preferências faz parte faz parte faz parte faz parte